PI 112, estrada que liga Teresina a cidade de União E aqui uma barricada e a nossa equipe chega exatamente no momento Em que os moradores estão colocando os primeiros pneus E olha, muita gente já chegando por aqui Ônibus, esse motorista aqui pediu para o ônibus passar Que é a última viagem Tá lotado o carro aí Inclusive diz que vinha duas pessoas doentes aí do ônibus Tem, tem gente doente aí Crianças Crianças O ônibus está lotado aí Olha aí, os passageiros deixando o ônibus Porque aqui ninguém passa, olha só Esse movimento aqui, ele está querendo o que na realidade? Nós estamos querendo as terras que por direito nós temos Porque nós estamos lutando para a construção de propriedade Que o governo dá para nós o direito Para nós plantar e colher Para a nossa roça, para a nossa família Você tem roça? Tenho, tenho roça Tá cheio de legumes Tá cheio de legumes Plantado O que ele está faltando lá? Está faltando uma pessoa que realmente Deve fazer para nós conseguir as terras Estão plantadas, feijão, arroz Aí quer que seja da senhora a terra? Ora, com certeza, a roça Nós estamos batalhando para plantar Nós estamos precisando Eu sou uma que precisa O terreno é do governo Entendeu? E ele está com posse Aí vem a major Júlia aí Derruba tudo Toca fogo em cachorro, em gato, em tudo Então está aí Ele atira também Até tiro já teve lá Teve bala Teve bala A polícia aqui Teve bala Teve bala Olha aí, segundo esse rapaz Teve bala E aqui ninguém passa Olha só Quem vem de Teresina Para a União não passa E quem vem de União Claro Para a Teresina não passa Aí agora bala aqui, viu? Teve um tiro aqui Assustou a nossa equipe Que foi isso aí, meu amigo? Já está rolando é tiro Está rolando é bala já Está bala, viu? No momento que nós Estamos na reportagem Aqui é um tiro, hein? Bala, meu amigo O negócio aqui está sério E a movimentação aqui É essa aí, ó Queremos roça Ocupação P-1-1-2 Estrada que liga Teresina, União Inclusive com balas Na lente E toda a tela da TV Antena Pé